Várias cidades do leste e nordeste de Minas Gerais ainda continuam em alerta por conta das chuvas que atingiram as regiões. Alguns municípios sofrem porque córregos e rios transbordaram. O repórter Miguel Brás e Flávio Mota trazem uma reportagem mostrando os estragos deixados pelo temporal que atingiu Governador Valadares e a região nesta segunda-feira. Em Governador Valadares, parte do canal da Avenida Tancredo Neves, no bairro Nossa Senhora das Graças, desabou. Por causa disso, o trecho de uma das vias está interditado. Uma equipe da prefeitura estava no local fazendo a sinalização. A fiscalização de trânsito também esteve presente. Ainda na cidade, o trecho da BR-116, no bairro Jardim do Trevo, houve alagamento. Quem trafegava pelo local precisou ter muita atenção. Já em Marilac, um córrego que corta a cidade transbordou. O distrito de Santo Antônio do Porto também sofre com as consequências das chuvas. Algumas casas de uma rua ficaram debaixo d'água. Segundo a atualização da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil de Minas Gerais, Até o momento, 91 cidades decretaram situação de emergência por causa das chuvas. 1.156 pessoas estão desabrigadas. Outras 4.388 estão desalojadas. Infelizmente, oito pessoas morreram. Pontos de rodovias que cortam a região também estão prejudicados. Em São Geraldo da Piedade, a LMG 750 está totalmente interditada porque houve deslizamento de terra e queda de árvores. Um talude no trecho da LMG 744, entre Marilac e São José da Safira, caiu na manhã desta segunda-feira. Olha só, por meio de nota, a Prefeitura de Governador Valadares informa que o acumulado do volume de água no último fim de semana ficou em cerca de 120 milímetros. E com tanta chuva assim, gente, diversos pontos da cidade foram atingidos. O canal da Avenida Tancredo Neves, que você viu na reportagem, foi interditado, está interditado, e devidamente sinalizado por questões de segurança, até que as condições climáticas permitam que funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos realizem intervenções nesse local. Muito cuidado, você que está andando por aí pelas rodovias da região, muitos buracos, não tenha pressa. Você daqui de Governador Valadares, se ainda existe algum ponto de alagamento, se você tem alguma dúvida, não conhece o local, não entre com o seu carro, com a sua moto, você não entre a pé nem de bicicleta, preserve a sua vida, porque segundo a previsão do tempo, segundo a climatologia, pode chover mais ainda hoje e amanhã, até quinta-feira, dia 22 de dezembro.